Música Esse projeto, essa parceria da Federação Contra o Ilegal é de suma importância para as APAES porque contribui para a manutenção dos atendimentos que a gente tem dificuldade de... depende da ajuda da comunidade, então vem numa boa hora porque o último que a gente recebeu nós usamos para custear a folha de pagamento da equipe técnica que atende a parte de saúde aqui da APAES então são atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, médico então assim ó, é a nossa maior dificuldade essa manutenção dos serviços e que para eles é essencial através do projeto que a gente monta e a participação do Ilegal nós conseguimos já fazer com parte do nosso PPCI aqui que é uma das coisas psicólogas que a gente tem que fazer e também utilizamos para pagamento dos nossos profissionais médicos na parte de atendimento médico se não fosse essa participação, se não fosse essa ajuda, nós não teríamos concretizado muita coisa por que que a gente faz esse trabalho específico em toda escola, mas nas oficinas principalmente para eles terem mais autonomia e quem sabe que é o nosso sonho que ele esteja incluído depois futuramente no mercado de trabalho e é uma alegria ver vocês aqui, o Trilegal é Trilegal mesmo nós estamos com muitos projetos junto ao Trilegal e assim ó, só essa rede de ajudar a APAES que é uma associação pioneira no atendimento de pessoas com deficiência de pessoas com síndrome de Down então ela é pioneira também em todo o Brasil e principalmente em Cachoeira do Sul Esse é mais um projeto que você nos ajudou a realizar Muito obrigada!